O mundo lá tem todo mundo a separar Mas uma coisa que não é desigual Cantar o lugar do bestilégio de mim que não sei Que nessa mãe foi perdonar Vinha pego doce do chacalho a janal O prazer sempre passa a loja todo a mitar Por aqui é mais melhor Vem que tu lhe mais crescido Tu lhe mais sabor Tu lhe é feito com o peito Aqui é o braço baixo, eu não estou na loja inteira Além da qualidade da bomba, sai verdadeira O chacalho vivo doce do chacalho a viver essa paz Aqui no vivo doce do seu dinheiro, tal a mais, tal a mais, tal a mais A todo, não, eu sou essencial A todo, não, eu sou essencial Você me olheça ainda Ou é mais smoặado Você me olheça ainda Xê, 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 para que, xê, 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 xê Xê, 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 xê E o nosso abrigo é quando o vento se refazer Eu abrigo o nosso de jantar a jantar O preço é sempre o macho a loja, todo é mental Tudo o que é mal e melhor Tem tudo e mais destino Tudo o que tem mais amor Tudo é feito com carregão Que o método é machuado em toda loja inteira Além da sua leia na porta saída da terra A sacra é quando a sua dor é de velha sua voz Aquilo que muda o seu dinheiro Mal a mais, mal a mais, mal a mais Eu nem vou a passar, vai, vai, vai O mundo rola e todo mundo sai parar Mas uma coisa permanece igual A qualidade eu penso baixo O briga do nosso corpo E o nosso corpo é tudo bem O briga do nosso de jantar a jantar O preço é sempre o baixo a loja, todo é mental Tudo o que é bem melhor Tem tudo e mais destino Tudo o que tem mais sabor Tudo é feito com carregão E o que tem mais charmos O tempo é tudo o que tem mais O que tem mais sabor O que tem mais sabor O brigo do nosso corpo é só Como uma pessoa O briga do nosso corpo é a loja O brigo do nosso corpo é a loja, todo é fundamental Isso só por causa estranho essa pele sim bricks. Bricks é umidade que dica o milho e se desceu de uma fruta... E a nossa alegria é quando um vermo se aceia fazer UUUHHHHH WEadia Que é um pingo mesmo Rio janera O preço é sempre baixo, é a jantar do ano inteiro Tudo aqui é bem melhor Tendo tudo é mais fresquinho Tudo aqui tem mais sabor Tudo eu vivo com carinho E o preço é baixo, quando eu estou a morar em pé Além da qualidade, a portão sempre vai ver Eu sempre tenho o doce, toda a diferença faz Eu sempre tenho o doce, sou o dinheiro Pode mais, pode mais, pode mais E o doce é cantar E o doce é cantar